Diogo Schoffer, andas desaparecido há muito tempo, conta-nos lá o que é que tu tens andado a fazer, já sei que estiveste em Nova Iorque, e quais são os teus planos para 2017? Verdade, eu tive, consegui tirar umas férias este ano, apreciei o final da temporada do ano passado, para recuperar a 100% também numa lesão que vinha, um desgaste que tinha aqui no joelho, por precaução, mera precaução, e pelo salho de uma fisioterapeuta achei muito bem parar um bocado mais cedo no último torneio, daí o meu desaparecimento, mas agora já voltei, já estive de férias, já voltei a treinar há uma semana, mais a componente física, também já há algum campo, depois é um trabalho um bocadinho mais específico, de início de temporada, mas já estou aí com os índices motivacionais sempre em alta e pronto para a nova temporada. Objetivos para a próxima temporada? Objetivos para a próxima temporada? Terminar, penso que agora tenho que recuperar um bocadinho nos torneios da UPT, o Lua Pá do Alturo, tenho que recuperar um bocadinho as posições no ranking, porque parei um bocado mais cedo, precisamente por causa desta, da preparação para o Mundial e também a recuperação um bocadinho do meu estado. Quero terminar dentre os 100 primeiros, se possível um bocadinho melhor, também depende um bocado de como correr a temporada e vamos definir os objetivos por fases. A nível nacional, penso que lutar sempre pelo campeonato nacional, acho que é uma prova importante, apesar de não refletir uma época, mas é sempre uma prova importante, tal como no passado, que nos últimos dois anos, aliás, fiz sempre boas prestações e cheguei à final e que joguei bem. Bem, graças a todos os meus parceiros, sem eles também dificilmente teria acontecido. A nível dos torneios, continuar a vencer torneios, chegar às finais, que acho que é importante, mas nas finais, as finais são para ser ganhas, mas tudo depende um bocadinho também do jogo. E penso que é isso, fazer boas prestações nos torneios 5000, melhorar, eu sempre tive o bom ranking, agora como no ano passado parei um bocadinho mais cedo, desci um bocadinho, mas nada que me preocupe, porque tenho é que jogar bom padrão e acho que estou no bom caminho. Olha, em termos de apoios, patrocínios, etc., alguma novidade para 2017? A novidade, acima de tudo, já começou no final do ano e foi um acordo que eu fiz com a Cabify, que é uma marca com quem eu me identifico muito e que me tem apoiado bastante, têm sido incansáveis por procurar sempre o que eu preciso e encontrar as minhas necessidades, no fundo, profundo isso, e não há nada que um jogador possa pedir mais quando tem uma marca que além de nos apoiar, é uma marca que gosta e que nos ofui, cujos produtos já os consumia. Por isso só tenho a agradecer, juntamente ao Loto, que já me acompanha desde o ano passado, à Adolope, à Recla e ao Lisboa Racket Center, que são marcas que já me veem, marcas e neste caso o clube que já me veem acompanhando há muito tempo, e sem deixar uma referência especial e muito sentida ao Sport Lisboa Bifica, que além de ser o meu clube, o clube que eu represento como atleta, é o meu clube de coração, como todas as pessoas sabem, às vezes as pessoas até costumam brincar comigo por causa deste... Já sabia que eu não ia parar enquanto não fosse atleta do Bifica e felizmente consegui, e é um objetivo pessoal conseguido e só espero estar à altura das expectativas que a direcção me colocou.